Ela engravidou de outro e quer voltar comigo. O que faço? Amo minha família, mas não posso aceitar isso. Irmão, você não tem compromisso com o erro. Volte atrás. Proteja sua esposa, seus filhos. Essa criança é de Deus. E você vai ser escolhido para cuidar. A sua família é a maior instituição na Terra. Sua esposa, ela é imperfeita. Eu sou imperfeita. Você também. Perdoe. O Senhor vai ver você de outra forma. Você sabia que na hora da nossa prestação de conta, o Senhor vai perguntar sobre a sua esposa. Não, é porque ela engravidou de outro. Não, irmão. Agarra essa causa e deixa quem falar. Ama tua mulher, tua família. A tua família é a maior instituição que existe na Terra. Compromisso só se for com o inferno, onde se ganha uma medalhinha no peito por aceitar ser corno. Erros e acertos são decorrentes de escolhas. E ambos possuem resultados inevitáveis. Existem erros reparáveis e erros que você só concede o perdão e honra o poder de ir embora. Mas o que escutamos? Aceite traição. Seja um corno manso. As pessoas são imperfeitas mesmo. Então aceite ser otário. Você é o escolhido e abençoado por criar filho dos outros. Jamais acabe o seu casamento porque sua esposa foi a lidar e já volta. Adutério não é pecado, não. Pecado é você não aceitar a sua esposa grávida de outro. Assinado, Satanás.